Então, basicamente, o envelhecimento acontece através da retrogradação do amido. O que é isso? Quando nós colocamos amido na nossa massa, que está presente nas farinhas, também no amido de milho, na fécula de batata, no polvilho doce, na farinha de arroz, em todas as nossas farinhas nós temos amido. Então, esse amido, quando a gente leva o pão para assar, ele vai se ligar às moléculas de água e vai absorvê-las inchando. Então, a molécula do amido vai inchar através da sua absorção de água. Quando nós terminamos de assar o nosso pão, que a gente retira ele do forno e deixa ele resfriando, ele vai começar o seu processo de envelhecimento, que é basicamente o quê? Essas moléculas cheias de água vão começar a se unirem. A partir do momento que elas começam a se unir, elas vão liberando essa água que elas absorveram durante o processo de cocção. Então, essa liberação de água é que faz o envelhecimento do pão, porque nós vamos ter perda de umidade. Consequentemente, a nossa massa vai ficar ressecada. Então, esse é o processo de envelhecimento através da retrogradação do amido. A molécula do amido cheia de água vai perder essa água e nós vamos, então, ter um produto mais ressecado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.